Por favor... Sua barraca de tapioca vai ser um sucesso. Eu tô até vendo. Vai ter uma cadeia. Uma franchise da tapioca da preta. Você vai ficar milionária, hein, preta? Eu não quero ficar milionária, não. Só quero viver do meu trabalho. Fala, como é que foi essa viagem? Ah, minha viagem foi um fiásco. Mas aconteceu uma coisa muito estranha e curiosa. Encontrei lá no Maranhão um cara que era a cara do Paco. Golzinho, você precisava ver. Quem é esse cara? Por incrível que pareça, ele é aqui do Rio. É filho da dona de Lázaro, do trailer que eu te devei, lembra? Talvez esse cara nem seja assim tão parecido com o Paco. É que a noite estava escuro. Eu tinha bebido um pouco. Eu tava pensando no Paco. Tava pensando em você. E quando eu vi esse cara, por um instante eu tive a certeza que era o Paco. Vê-lo? É um sinal. Sinal de quê, Preta? Sinal de que a gente não deve ficar junto. Felipe, você não tá vendo que o Paco tá encontrando uma maneira de falar isso pra gente? Se isso é um sinal, Preta, eu leio de maneira completamente contrária. O Paco tá pedindo pra gente ficar junto? Eu sou como ele, Preta. Eu sou difícil de gostar de alguém. Eu gosto de você. Eu gosto muito. Me dá uma chance. Tão estranho, Felipe. Quando tô com você, parece que eu tô traindo o Paco, entende? O Paco tá morto, Preta. Desde que aconteceu o acidente, eu sinto como se o Paco estivesse vivo. Como se ele estivesse me esperando em algum lugar, mas por algum motivo que eu não sei qual é. Ele não pode vir me encontrar. Você vai guardar o resto da sua vida pro morto? Você quer virar freira, é isso, Preta? Eu sei que parece loucura, mas é o que eu sinto, Felipe. Por que você não diz a verdade? Eu não te atraio, não é? Você me atrai, sim. Então deixa eu te aboba. Meu coração ainda é do Paco, Felipe. Depois eu já te disse, aconteceu tanta coisa na minha vida ultimamente, eu tô tão confusa. Eu acho melhor a gente ser seu amigo. Eu não quero ser seu amigo. Ou eu vou ser seu homem, ou eu não vou ser nada. Então eu vou te pedir pra você não me procurar mais. Eu não sei se eu vou conseguir atender seu pedido, Preta. Tchau, Felipe. Você me vira a cabeça, me tira do sério. Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim. Me faz pensar porque que a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços. Você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos... E aí, campeão. Tudo bem? Eu sou o Tony. Eu sou um amigo da mamãe. E agora eu sou seu amigo também. Sabia que o Osso fala muito em você? Você vai ser um grande homem. Vai ser um dos caras mais importantes desse país. Mãe, o que que esse cara tá fazendo aqui? Meu amor, presta atenção. Agora você vai pro seu quarto. É sério, a mamãe tá falando muito sério dessa vez. Você não vai sair do seu quarto, tá? Fica trincadinho lá dentro. Vai. Uma criança adorável, Bárbara. Parabéns. Fala logo. Fala logo. O que que você quer? Fala. Essa é a terceira vez que você pergunta isso. Você tá ficando repetitiva, hein, Bárbara? A noite tava tão agradável até agora. Tão divertida. Não estraga esse nosso momento. Fala logo. O que que você quer com tudo isso? Fala. Ah, são tantas coisas, coração. Tantas coisas que eu nem sei por onde começar. Bom, de qualquer maneira, você precisa compreender o seguinte. O que você achava que ia ser só seu, agora vai ser dividido com o seu sócio aqui. Por outro lado, Bárbara, você ganhou um novo parceiro. Um parceiro formidável. Você precisa de mim, meu amor. O seu amiguinho lá nunca ia dar conta do recado. Pensa nisso, tá? Não, não.